Futebol Jovem Pan Corinthians e Flamengo disputam hoje a final da Copa do Brasil 2022 no Maracana. O jogo acontece às 9h45 da noite com transmissão da Jovem Pan. Nós vamos conferir agora como as duas equipes chegam para a grande decisão, os destaques de Álvaro Nocera. Os times estrearam na terceira fase da Copa do Brasil, onde o Corinthians eliminou a portuguesa do Rio de Janeiro. E o Flamengo bateu o Altos do Piauí. Já nas oitavas, o Coringão passou pelo Santos com goleada no primeiro jogo na Neoquímica Arena. E o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro, que após sair perdendo em Minas Gerais, o Mengão conseguiu reverter o resultado no Rio de Janeiro. As quartas de final foram marcadas pela derrota do Timão contra o Atlético Goianiense por 2x0 no primeiro jogo. Já no segundo, o time de Vítor Pereira conseguiu reverter o resultado e avançou de fase. O Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense e levou-o a melhor com o único gol do confronto, marcado pelo atacante Pedro no jogo no Paraná. O Corinthians viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na semifinal. Após um empate por 2x2 no Maracanã, com gols de Renato Augusto e Roger Guedes, o Timão venceu o time de Fernando Diniz por 3x0 em Itaquera e avançou para a final. Se o Corinthians enfrentou o tricolor carioca, o Mengão pegou o tricolor paulista e venceu os dois jogos. 3x1 no Murumbi, com gols de João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha. E 1x0 no Maracanã e sacramentou a ida à final. Chegou o momento da decisão. O primeiro jogo na final da Copa do Brasil foi marcado por polêmicas e terminou em um empate sem gols na Neoquímica Arena. O Corinthians reclamou de um possível pênalti não marcado, após um toque de mão do zagueiro Léo Pereira. E o Flamengo fez críticas contra o cartão amarelo que o volante João Gomes recebeu e o tirou do jogo de hoje. E aí, quem será o campeão neste jogaço de hoje à noite? Todas as emoções você acompanha aqui na Rádio Jovem Pan. Lembrando que quem for campeão se garante na Libertadores em 2023 e ainda leva uma bolada de 60 milhões de reais para casa. Quem será o grande vencedor? Bom, para comentar sobre essa grande final do chamado Clássico das Multidões, a gente recebe aqui no estúdio o narrador José Manuel de Barros. Bem-vindo, Zé. Zé, Flamengo chega aí favorito, mas o Corinthians tem um histórico vencedor no Maracanã, né? Que tamanho, hein, Cláudia, tem esse jogo? Assim, o Flamengo é favorito, minha opinião. Primeiro jogo em São Paulo, acho que era a oportunidade do Corinthians fazer o resultado para tentar no Maracanã ficar com o título, o quarto título. Os dois foram campeões três vezes. Aquele que ganhar hoje à noite alcança o Palmeiras com quatro títulos, ainda atrás de Cruzeiro, que tem seis, do Grêmio, que tem cinco títulos de Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo é favorito para o jogo de hoje, mesmo com a ausência do João Gomes. O Vidal entra no meio-campo, né? É uma questão ali de marcação, terá menos, marcação ou não. Mas é o Corinthians, né? O Corinthians que tem muita camisa, o Corinthians que defensivamente é um time forte. Para você entender como é o tamanho desse jogo, o tamanho dessa decisão, a gente pediu socorro para ajudar a gente aqui nos comentários de alguém mais especialista do que a gente. Exatamente, Zé. E alguém que já foi campeão da Copa do Brasil, o Vinícius Eutrópio é treinador de futebol, ex-jogador, treinador, já treinou times em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Nordeste, atualmente trabalha no Confiança, salvou o time lá na Série C e prepara um trabalho. É desses treinadores que é mais do que um técnico, eu dizia para ele aqui antes de entrar no ar, né? É um manager que conhece todas as etapas na estruturação de um clube, na montagem de um time de futebol, e ele foi peça importante no título da Copa do Brasil do Fluminense em 2007, né, Vinícius? Prazer em recebê-lo aqui na Jovem Pan. Tem favorito o jogo de hoje, Flamengo, Corinthians, na sua visão, Vinícius? Bom, bom dia, Cláudio, bom dia, Zé, é um prazer falar com vocês. Em primeiro lugar, também, parabenizar os clubes, né, Corinthians e Flamengo, chegaram e aos treinadores, passaram aí por grandes obstáculos. E é um jogo de uma partida só. Ninguém levou vantagem no primeiro jogo, um jogo muito disputado, e é um jogo de uma partida só que tudo pode acontecer. Na minha opinião, o Flamengo leva uma certa, uma ligeira vantagem por ter um elenco mais recheado, né, mais completo de jogadores com um nível acima do Corinthians, mas tudo se decide em 90 minutos ou nos pênaltis, entra as estratégias, entra também a questão emocional, entra a experiência de jogo, e talvez um detalhe ou outro possa modificar completamente o andamento de uma partida. Bom, agora a gente vai pro Rio de Janeiro, palco aí da grande final dessa noite entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Quem está lá é o Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Quais são os seus destaques aí do lado rubro-negro? Tudo bem, Cláudia? Bom dia pra você, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Estamos no palco do espetáculo. Logo mais à noite, bem ali, estádio Mário Filho, estádio Maracanã, vai receber aquela que está sendo considerada a grande final da história da Copa do Brasil. Afinal de contas, em campo, as duas maiores torcidas do país. Rio de Janeiro respirando, tem muita gente vindo de fora, de outra cidade, de outros estádios e outros estados para conferir essa final da Copa do Brasil. O Flamengo não tem uma peça fundamental, eu chamo de umbigo do time, viu? O ponto de equilíbrio, que é o volante João Gomes. Vai entrar o experiente Vidal, mas o Vidal, mesmo com toda a sua bagagem internacional, seleção do Chile, vinha ficando no banco de reservas por conta do garoto, que é muito bom de bola, recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não poderá estar daqui a pouco aqui no palco da final desta magnífica, gigantesca. É a Copa das Copas, é a Copa do Brasil envolvendo o Flamengo, o Corinthians, o Corinthians e o Flamengo. A gente está aqui em frente ao Maracanã, é uma passarela de fundo do estádio Mário Filho. Todo mundo passa por aqui, faz um registro, tira uma foto. Richard, vem rapidinho aqui falar comigo, eu vou quebrar o protocolo, tá, Cláudio? Porque o Richard... Vem, Diego, vem cá, vem cá, rapaz. O Richard e o Diego estavam acompanhando aqui a nossa pré-entrada, o nosso esquento, o nosso aquecimento, e estavam tirando foto. O Richard é torcedor do Flamengo, eu acho que é torcedor do Flamengo. E logo mais, o que vai dar? Vai dar mengão, pô. Vai dar mengão, nós está aí só esperando a hora só, dando um rolezinho, quando dá a hora, a chapa vai esquentar. Vai esquentar. Tá certo. Diego, você tem seis anos de idade. Quer ver o mengão campeão? Sim. Fala olhando pra lá. Quanto é que vai ser logo mais? Quantos? É. Quanto o Flamengo vai ganhar do Corinthians? Vai ser de quanto? Seis. Seis? É, rapaz, encontrei um cara mais otimista do que eu, viu, Cláudia? Tá apostando seis a zero o pequeno Diego. Seis anos de idade, seis gols em favor do Flamengo, viu, Cláudia? Pois é, uma bela conta, né, Maia? Difícil, essa tá difícil, hein, Viga? Obrigada, Viga. A gente fica aí torcendo, né? A gente segue agora no Rio de Janeiro também, mas dessa vez com o Kaique Silva, que traz as últimas informações do lado paulista agora. Kaique, conta pra gente, já é possível esboçar alguma equipe titular? Bom, a gente já vai entrar, daqui a pouquinho a gente volta. A gente tá vendo imagem do Kaique, mas daqui a pouquinho ele entra aqui com a gente. Zé, expectativas muito altas, né? Muito altas, mas torcedor é assim mesmo e tem todo o direito, né? É diferente pro profissional, pro treinador, pro jogador. Agora o torcedor tem todo o direito de ir otimista pro jogo. Como o corintiano, mesmo sabendo das dificuldades, ele confia que o time vai pelo menos segurar um resultado de igualdade, levar pros pênaltis. Você acha que o corintiano tá jogando a toalha? Tá nada, tá acreditando, né? Você viu o Vampeto jogando sal grosso? Você viu, Vinícius? O Vampeto jogando sal grosso, água benta, colocando o terço na taça que ele entrou. Hoje vai ser o Edilson, representante corintiano do Maracanã, pra entrar com a taça. Do lado do Flamengo vai ser o Adílio, lá no Rio de Janeiro. Mudam os jogadores pra essa questão. Eu não sei se o Vampeto não entregou pro Edilson algumas coisas pra colocar lá na taça, não. Analisando o Flamengo. O Viga falou do Flamengo, Vinícius. A ausência do João Gomes é a entrada do Vidal. Há quem diga, sem o João Gomes, o time perde um pouco de pegada, de uma marcação mais forte do meio campo. O Vidal já não é um garoto. É um jogador de muita força, mas já é um veterano. O que você pensa disso no lado do Flamengo? O Flamengo mais perde ou não com a ausência do João Gomes? Bom, eu acredito que se o jogo fosse o primeiro jogo aqui, né, na Arena do Corinthians, com o João Gomes, realmente seria melhor pro Flamengo. Mas jogando em casa, se tratando de um jogo em casa, o Flamengo pode até ganhar com essa troca. Porque o Vidal é um jogador com características mais técnicas, de criação, mais experiente. Então, eu acredito que o Dorival vai saber usar bem essas características do Vidal. E o próprio Vidal se colocar dessa forma. Provavelmente, a gente vai ter um jogo com a posse de bola maior do Flamengo. E nesse sentido, então, o Vidal é até mais útil, entendo eu, importante, do que o João Gomes, né? Claro, não tirando nenhum mérito do João Gomes. A gente espera isso. E também, falando um pouco sobre isso, o Corinthians já vai estar precavido. O Flamengo eliminou clubes também grandes dentro do Maracanã. Um dos seus exemplos foi o próprio Atlético Mineiro, que trabalhou muito recuado, deixou só o Hulk na frente. O Corinthians já não trabalha dessa forma, trabalha com o Yuri Alberto, trabalha com o Roger Guedes, jogadores de força, que têm essa condição de segurar a bola para que o próprio Corinthians tenha mais posse de bola e possa sair também em transição. Bom, vamos seguir agora, então, para o Rio de Janeiro. Dessa vez, aí, a gente tem o Kaique Silva, que traz as últimas informações aí do lado paulista. Kaique, bom dia, bem-vindo. Já é possível esboçar alguma equipe titular aí para a decisão? Bom dia, Cláudia. Tudo certo? Abraço para você, para todo mundo ligado na Jovem Pan. O clima da final já está tomando conta, né, do estádio do Maracanã e a gente já está por aqui vivendo e respirando a final da Copa do Brasil desde as primeiras horas do dia. E sim, a gente tem uma confirmação da escalação do Corinthians. Muito dificilmente o Vitor Pereira deve mudar essa situação. Que o Corinthians deve ir a campo, portanto, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga, os experientes Balbuena e Gil e fechando o quarteto defensivo, o também experiente, Fábio Santos, o jogador mais experiente dessa equipe. Meio de campo, com a juventude de Duque Eiroz. Ao lado de Fausto Vera, um pedido do Vitor Pereira, recente contratação do time do Corinthians, e o experiente, o maestro Renato Augusto, fechando essa trinca de meio-campistas. No ataque, aberto pelo lado direito, o canhoto Adson, aberto pelo lado esquerdo. O destro Roger Guedes, artilheiro da equipe na temporada, e a referência no ataque, o camisa 9, Yuri Alberto, portanto. Expectativa de um Corinthians ofensivo. Eu perguntei para o Vitor Pereira, na última coletiva, da primeira final, quarta passada, na Neuquímica Arena, se o Corinthians iria usar todo o seu poderio defensivo para esse jogo do Maracanã. E ele disse que não. Não ia ficar na defesa, ia para o ataque também, em busca do título, nos 90 minutos, para cima do Flamengo. O torcedor está na expectativa disso, mas sabe que se for para a penalidade, tem o gigante Cássio, São Cássio, que já salvou o Corinthians, muitas vezes, na história dele, grandiosa pelo clube. Muito bem, Kaique. Obrigada aí pela sua participação, Zé. Muita expectativa, né? Então, eu tinha uma dúvida, e o Kaique é setorista do Corinthians, acompanha bem de perto, crava o 11 inicial, com o Adson ali do lado direito. Eu, o Vitor Pereira, oficialmente, não divulga o time antes da hora. Eu falei, será que ele não vai aprontar alguma, uma surpresa? O próprio Gustavo Mosquito, aí é homem de velocidade, ali no lado direito do campo, ou quem sabe um Ramiro, de repente, para fechar um pouquinho, ali no meio campo. O que você acha, Vinícius? É jogo para manter o time do primeiro jogo, seguir com o que tem, ou de repente, preparar uma estratégia diferente, para a decisão do Maracanã? É, eu acho que ele não vai arriscar, não vai ter uma mudança muito radical. Volto a dizer, lembrando, se tratando de jogo, de uma partida só, decisão. Ele tem esse equilíbrio, porque o Roger, nos últimos anos, ele vinha jogando até mais centralizado, mas já jogou de extremo. E ele conseguiu adaptar o Vitor Pereira, o Yuri, com o próprio Roger. Então, para compensar, né, um lado que defende menos, ele coloca, do outro lado, um equilíbrio, fechando mais o meio. Quase que defendendo um 4-4-2, justamente para não sofrer, acredito eu, o que o próprio Atlético Mineiro, volto a repetir também, que o próprio Atlético Mineiro sofreu quando jogou contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo estava em desvantagem, tinha que se atirar contra o Atlético, mas deixou o Hulk isolado, né, e não teve transição, foi basicamente abafado ali, pressionado pelo Flamengo. Então, dessa forma, ele mantém o equilíbrio, né, é uma equipe muito, muito experiente na sua última linha defensiva ali, com essa responsabilidade também do Augusto ali, Renato Augusto, para dominar todas as ações. Então, acredito que ele não vai arriscar, não, vai manter o que vem sendo feito aí. Tá certo. Aproveitando a sua presença aqui também, Vinícius, é ano de Copa do Mundo, né, e você trabalhou na Copa do Mundo da África do Sul, estava na comissão do Parreira, que era o treinador da África do Sul naquela oportunidade, o que você imagina para a Copa que já começa no mês que vem? É, eu tive a felicidade, duas felicidades, né, uma de trabalhar com o Parreira e a outra de trabalhar num clube que, numa seleção que sediou, né, primeira vez na história, uma Copa do Mundo num continente africano, foi fantástico, uma experiência cultural, profissional, sensacional. E agora, a Copa, nos países asiáticos ali, no Catar também, acredito que vai ser sensacional, e a gente confia muito no trabalho, na sequência do trabalho do Tite, na experiência de grandes jogadores que a gente tem, jogadores chegando também num nível de excelência bom, né, numa performance boa nesse mês de novembro, para que a gente possa ser bem representado. A seleção, ela, ela, ela tem aí demonstrado muito, muitos resultados positivos. A única preocupação de nós, treinadores, na verdade, né, é que o Brasil e a Copa do Mundo, ele é um torneio, então começa a ser jogos de mata-mata, né, ou aliás, só mata, só um jogo, e a gente precisa, em algum sentido, aprender a jogar só o mata, né, aprender a jogar aquela decisão de uma partida só, para que a gente possa, é, cravar o bom trabalho que o Tite vem fazendo aí ao longo desses anos. Bom, nosso tempo está acabando, né, mas eu queria desejar boa sorte para você lá no Confiança, que tem Copa do Nordeste, Série C do ano que vem, estadual. É, justamente, agradeço, obrigado pela participação, né, tá todo mundo já ansioso para o jogo de hoje, hoje à noite, mas tem um trabalho a ser feito no Confiança para 2023, é, um planejamento anual bem construído, e que a gente possa fazer tudo de bom, eu tenho certeza que vai dar certo, como sempre deu certo na minha carreira. Muito bem, obrigada Vinícius, obrigada Zé, obrigada a sua audiência.